Na última quarta-feira nós celebramos a abertura da quaresma com a Missa das Cinzas. Confira agora como foi a celebração na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora das Dores. Dom Jacinto Brito celebrou a Missa das Cinzas na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora das Dores. Na noite da última quarta-feira, seguindo as recomendações da Santa Sé, as cinzas foram aplicadas diretamente na cabeça dos fiéis. O arcebispo ressalta que essa celebração é o início de uma caminhada rumo à ressurreição de Cristo. Hoje é quarta-feira de cinzas e não houve o carnaval. E é uma ocasião muito oportuna de esclarecermos que carnaval e quarta-feira de cinzas não estão conectados. E se alguma coisa estivesse atrelada a outra, era o carnaval à quarta-feira de cinzas e não a quarta-feira de cinzas ao carnaval. A igreja de séculos, séculos, começa a sua caminhada pascal com a quarta-feira de cinzas, nos convidando ao itinerário, nos convidando a fazer um caminho. E esse caminho é para a Páscoa, a vida nova, a renovação, a revitalização do nosso batismo. E para que nós possamos trilhar esse caminho com o coração mais aberto, o que ele nos faz? Nos dá três remédios, como está no Evangelho hoje. A oração, a partilha, que é chamada na Bíblia a esmola, e o jejum. A oração, significa a renúncia à nossa própria vontade, para nos dobrar à vontade de Deus, através do jejum. A oração, que é o diálogo íntimo com o Senhor, e o coração aberto ao outro, que é a partilha e a esmola. Para Maria das Dores, a quaresma é um momento de reflexão. É um momento de rever a nossa vida, de rever as nossas atitudes, para podermos celebrar dignamente a Páscoa. Da mesma forma, Luna, que é discípula da comunidade católica Shalom, detalha como vive em si esse período quaresmal. Esse período, ele normalmente é marcado, nós procuramos, rezando, alguma penitência, jejum, abstinência, estando unidos a Cristo no sofrimento e nas alegrias dele. Dom Jacinto fala ainda sobre como os fiéis devem viver a quaresma. Então, que nós possamos viver esta quaresma, na alegria pascal, de que somos seres amados pelo Senhor, e que Ele nos resgata das cinzas das nossas fraquezas, para nos dar a luz verdadeira da glória. Tenha uma feliz quaresma. Então, vamos lá.